Bom dia, obrigado por participarem. Então vamos começar, a ideia que eu trouxe aqui é para a gente falar sobre o tratamento do câncer de reto T3, e aí acho que tem duas perguntas, devemos tratar todos da mesma forma? É possível tratar um câncer de reto T3 sem raioterapia? Então eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente pensar sobre o assunto, e eu trouxe o que a gente tem na literatura para a gente se basear nesse tratamento. Então a gente sabe que essa publicação em 2004 do Sauer foi uma publicação que mudou o tratamento do câncer de reto, e a partir dela a gente começou a utilizar neodjuvância com raioterapia como tratamento padrão para o câncer de reto extraperitonial, aquele que está abaixo da reflexão peritonial. Então esse é o tratamento que virou padrão ouro para as lesões acima de T3 ou N positivo, porque essa estratégia se mostrou reduzir bastante a recidiva local e o resultado era melhor do que a adjuvância. E aí a neodjuvância, a gente sabe que é o padrão há muito tempo, esse ano nós tivemos vários estudos na ASCO, desse ano, pelo menos três, e trouxeram muitas novidades em relação ao tratamento neodjuvante, e isso foi bem interessante porque a gente passou a alterar a nossa forma de neoadjuvância para a doença localmente avançada. Mas aí vem uma pergunta e eu queria, eu trouxe essa pergunta para a gente refletir. Primeira pergunta é, será que todos os tumores de reto T3 são semelhantes? Eles são colocados no mesmo saco, no mesmo bolo? E será que a gente deve tratar da mesma forma, como a linha de produção? A T3 tem que ser tratada da mesma forma. Então, essa é uma reflexão que eu trouxe para a gente pensar sobre isso, né? Então, se a gente vai olhar o NCCN, a gente vai observar que o guideline considera qualquer tumor de reto T3, qualquer N, né, mais radial negativa, esse paciente vai ser tratado com neodjuvância. Então, pelo guideline da NCCN, é tudo tratado como uma linha de produção, né? Eles não consideram... eles consideram T3 como uma doença só, né? E aí, eu trouxe o dado desse estudo, do Dutch Trial, que foi um estudo bem interessante, que comparou neoadjuvância com cirurgia, né? Utilizado no short course, comparado com cirurgia isolada. E a gente nota, nesse trabalho, que os pacientes no estadio 2 não tiveram benefício com acréscimo da radioterapia. E aí, então, vem esse questionamento, né? Então, esse é o primeiro questionamento que eu trago aqui. Estadio 2, ou seja, T3N0, nesse estudo não mostrou, que é um estudo clássico, né? Mostrando o benefício da neoadjuvância. Para esse subgrupo de pacientes, em Estadio 2, não houve benefício da radioterapia. E aí, a gente sabe que a ressonância evoluiu muito nos últimos anos. Então, a informação que a gente tem hoje é bem diferente do que a gente tinha no passado. E a gente consegue estratificar, e eu vou mostrar mais à frente, de forma bem mais detalhada, tumores com comportamentos diferentes, né? E aí, essa publicação foi fundamental nisso, né? Por quê? Esse é o resultado, um dos estudos, um dos resultados do Mercury, mostrando que os tumores T3 possivelmente não representam a mesma doença. Porque eles, essa é uma classificação feita pela ressonância, e que separa os T3 em quatro categorias, sendo os T3 iniciais, o T3 A e B, que são lesões iniciais com extensão até 5 milímetros a partir da muscular infiltrando o mesorreto, né? Então, eles dividiram essa classificação entre T3 inicial, que seria o A e B, até 5 milímetros, e T3 mais avançado, que seria o C e o B. E aí, se a gente vai olhar no guideline da ESMO, essa classificação é levada em consideração, né? Do ponto de vista do estadiamento pela ressonância, mas essa classificação não consta no TNM, tá? Isso não é levado em consideração no TNM e nem no NCCM. Mas, o guideline europeu leva em consideração não só o tipo de T3, que eles realmente consideram doenças diferentes e comportamentos diferentes, eu vou falar mais à frente, né? Mas, além disso, estratificam como fatores prognósticos, linfonodos, localização no tumor, se o tumor de reto inferior prognóstico é pior, margem radial comprometida ou não, se tem invasão venosa, extramural, e a qualidade da excisão do TME pelo cirurgião, né? Então, isso me parece muito mais racional, né? Eles estratificam os tumores de reto de acordo com o grupo de risco, né? Se é um risco baixo, se é um risco médio, risco alto, de não só doença de recidiva local, mas de possibilidade de doença metastática, né? Então, essa questão que eu trago, ou seja, a gente sabe que, aparentemente, as lesões T3 não são a mesma doença, né? E será que a gente deve tratar todos da mesma forma? Ou a gente deve individualizar o tratamento, né? Então, é a mesma coisa, e a analogia é a mesma coisa de querer oferecer a mesma roupa para biotipos diferentes, né? Ou seja, a gente vai subtratar uns pacientes e vai supertratar outros, né? Se a gente seguir essa linha de produção, de tratar todos da mesma forma, né? E aí, se a gente for olhar o guideline europeu... A gente dá para aumentar. Europeu? Dá para aumentar? É isso. Se a gente for olhar o guideline europeu, a gente vai ver que as lesões T3A, T3B, reto médio ou reto alto. Sem nifunodo, né? Tem tratamento venosa, com margem radial livre. Se for nenhum, só que for reto alto. Esse é considerado uma doença inicial e o tratamento é cirurgia up front, né? Cirurgia direta. Para o grupo intermediário, que é o reto... T3A, T3B, muito baixo, com margem radial livre. Sem comprometimento do esfínter. Então, T3A, T3B, reto médio, reto alto, mesmo N1 e N2, sem invasão venosa, eles consideram tanto a cirurgia up front, quanto na adjuvância. Seja short course, seja tratamento padrão, tá? Sendo que é indicado uma cirurgia up front, é desde que o cirurgião tenha a garantia de que vai fazer uma cirurgia adequada e essa cirurgia tenha uma auditoria da peça, tá? Ou seja, eles pedem foto. É o que a gente faz aqui, na verdade, né? Todas as peças são fotografadas e o espécime é preparado, baseado no protocolo de Quirk, né? Certo? Para avaliação do mesorreto. Então, eu vou trazer aqui quatro estudos que baseiam essa forma de tratamento, de cirurgia sem neoadjuvância para esse grupo de pacientes de melhor prognóstico. E aí, o estudo mais importante, que é o Mercury, né? Que é um estudo multicêntrico, que tem como líder lá o Royal Mars. Eu estou atrapalhando aqui, filho, eu estou atrapalhando. E aí... O que você acha que está com a... Ele falou que o papai manda. Então, esse foi o estudo mais importante para avaliar isso. Então, o que é que eles fizeram? Eles identificaram pela ressonância lesões de bom prognóstico, ou seja, margem radial livre. Se a lesão era abaixo de 5 centímetros, tinha um plano interstinteriano livre. Consideraram para esse tipo de bom prognóstico T1, T2, T3A e T3B, aquilo que a gente já viu. Certo? Sem invasão venosa e qualquer N. Ou seja, podia ser N positivo. E aí, a gente vai discutir mais na frente a questão do N como fator prognóstico. Então, é um estudo observacional, prospectivo. O que é que eles fizeram? 144, 141 casos. Os que tinham aqueles critérios de mau prognóstico iam para a neoadjuvância. Aqueles considerados mau prognóstico iam para a cirurgia direto, sem neoadjuvância. E aí, a gente vê o resultado de recidiva local em 5 anos de 3,3%. Sem radioterapia, nem pré, nem pós-operatório. E aí, a gente vê que, subdividindo aqui, as lesões T3A, esse subgrupo T3A, T3B, mesmo com linfonodos positivos, a recidiva local era de 1,7%. E todos esses pacientes, mesmo que tivessem linfonodos positivos na peça, era indicado quimioterapia isolada adjuvante. Não era feito radioterapia. Então, esse é o estudo que realmente trouxe esse resultado. E aí, quando eles avaliam a sobrevida global, sobrevida livre de doença, ele compara com outros estudos, se mostrou sobrevida semelhante. E a conclusão é que eles evitaram radioterapia em 30% da amostra deles. Então, esse é um dado interessante, com resultados mínimos. Um outro estudo, que é o Ocum Trial, é semelhante. A única diferença é que eles retiraram os tumores de reto inferior. Esses tumores de reto inferior foram para a neoadjuvância, mas aquele outro perfil de pacientes de lesões T3A, T3B, qualquer linfonodo, também é semelhante ao Mercury. Eles avaliaram esses pacientes, 15, 45 pacientes. E aí, a sobrevida, a taxa de recidiva em 5 anos, vocês podem olhar que é de 2%. Uma taxa de recidiva local também muito baixa. Então, olha, 53% dos pacientes eram T3 e 33% de fenômeno positivo. E aí, essa curva é uma curva de sobrevida, comparando o grupo da cirurgia com o grupo da neoadjuvância, mostrando que a cirurgia isolada teve melhor sobrevida livre de doença, porque esse paciente tinha um melhor prognóstico, certo? E nesse grupo foi evitado a raioterapia em 42%, ou seja, mostrando que realmente é possível tratar esse subgrupo de pacientes de bom prognóstico, são casos selecionados naqueles critérios, com uma taxa de recidiva realmente baixa e uma sobrevida semelhante ao tratamento padrão. Esse é o estudo canadense, é o terceiro estudo, que avaliou 82 casos semelhantes, lesões T2, ou T3A, ou T3B, eles excluíram reto muito baixo, da mesma forma que eu vou com o trial. O objetivo primário é avaliar a margem circunferencial patológica, e o objetivo é que fosse menos que 10%, tá? E aí a conclusão que eles chegaram, o resultado do estudo, que a margem radial comprometida patológica foi em torno de 4,9%, quase 5%. E aí eles mostram no estudo que tiveram duas falhas, dois casos tiveram margem radial comprometida. Duas falhas foram por conta da ressonância que tinha mostrado que não era comprometida a margem radial, mas que na verdade eles foram rever e era comprometida. E duas falhas na cirurgia, ou seja, uma taxa pequena, né? E aí eles mostram o seguinte, os pacientes que tinham margem radial negativa e linfonodo negativo era só segmento, né? Não fazia desvância. Margem radial negativa com linfonodo positivo só fazia quimioterapia, não fazia radioterapia. E margem radial positiva, assim, que eles faziam tratamento radiotrímio adjuvante, certo? E esse é o quarto trabalho, que é um estudo caso de controle coreano, né? Que é de uma mesma instituição que comparou um grupo submetido à cirurgia, isso são lesões T3A e T3B, tá? Cirurgia isolada contra neoadjuvância mais cirurgia, eram grupos comparáveis, essa tabela mostra isso resumidamente. E aí em relação à recidiva local em cinco anos, semelhante. Cirurgia 2%, neoadjuvância e cirurgia também 2%, uma taxa baixa de recidiva local, né? Quando eles avaliaram sobrevida livre de doença em cinco anos, também semelhante, né? 87%, 88%, mostrando não ter diferença, certo? E aqui o resumo dos quatro trabalhos, né? Mostrando que lesões, estágio 2 e 3, aqueles casos considerados hipoprognósticos, que eram a maioria dos... da casuística, né? Linfonodo positivo em 1, em 2, vocês vejam que era em torno de 30% dos trabalhos, né? Essa população. E aí, margem patológica, margem radial comprometida patológica, variou entre 5%, foi o que de cima, e os outros entre 3%, 2% e até 1%, né? Então, seja, é possível fazer um bom controle local desde que você consiga oferecer uma cirurgia de forma adequada. E a recidiva local em cinco anos realmente muito baixa, 3%, 2%, e nenhum fez neoadjuvância. E aí, a gente vai, eu mostro esse trabalho, é uma das outras publicações do Mercury, mostrando que a gente leva muito em consideração o TNM, mas o TNM não leva em consideração alguns fatores prognósticos que a Europa considera mais importantes do que o próprio TNM. Então, essa é a publicação do Mercury, mostrando que o follow-up de cinco anos, a margem radial avaliada pela ressonância, foi um preditor de desfecho melhor do que o TNM. Ele foi um preditor melhor de recidiva local, sobrevida livre de doença e até de sobrevida global. E essa é outra publicação relacionada ao Mercury, não só o Mercury, mas um estudo multicêntrico, um banco prospectivo de 478 pacientes, e avaliou a sobrevida livre de doença em três anos, mostrando que, desculpa aqui que o slide ficou ruim, mas a invasão venosa extramural, um fator prognóstico independente. E aí vocês vejam a curva de sobrevida. Os pacientes estadio 2, que não tinham invasão venosa extramural, tiveram o melhor prognóstico. E aí vocês vejam que essa curva azul, estadio 2, com invasão venosa extramural, tinha uma sobrevida pior do que o estadio 3, sem invasão venosa extramural. Mostrando que a gente considera o linfonodo como um fator prognóstico importante e utiliza isso para indicar uma neoadjuvância, quando na verdade a invasão venosa extramural parece ser um fator prognóstico muito mais importante do que a presença de linfonodo positivo isoladamente. E aí a gente nota realmente a diferença entre a postura europeia, a postura americana de o guideline da ESMO, de realmente estratificar os pacientes de acordo com o grupo de risco. E aqui a diferença clara no guideline europeu, indicando a possibilidade de cirurgia isolada, sem neoadjuvância, nesses pacientes do tumor indireto T3 de bom prognóstico. A gente deve lembrar que a raioterapia é um tratamento muito bom, ajuda a diminuir a recidiva local, mas está relacionada a alguns efeitos colaterais importantes. Um dos efeitos é a síndrome pós-resecção anterior de reto, e a utilização da raioterapia aumenta essa síndrome em três vezes. Então, impacta diretamente. Lembrar que essa síndrome, ela realmente altera a qualidade de vida do paciente, porque 40% desses pacientes vão ter sintomas severos, e que vai impactar diretamente na qualidade de vida do paciente. No bem-estar mental e emocional, na atividade social diária, no relacionamento, na intimidade do paciente, ou seja, vai alterar de uma forma bem importante a qualidade de vida do paciente. Sem falar nos outros efeitos colaterais da raioterapia, que eu não citei, mas são todos esses aí, e realmente não são poucos. Então, esse é o desenho do Prospect Trial, que está avaliando, acho que ainda está em andamento, mas que está avaliando a quimioterapia de indução e a cirurgia nos casos em que há resposta sem precisar utilizar a raioterapia. Ainda é um estudo piloto, a gente ainda não tem resultado ainda da análise maior, ainda está em andamento, mas a ideia é poupar pacientes que possam ser poupados no tratamento da raioterapia. Então, o que eu acho é que essa estratégia é possível ser feita, mas deve ser feita em um ambiente em que haja uma discussão multidisciplinar, porque essa discussão multidisciplinar é fundamental para definir essas estratégias de tratamento. Sabendo que essa é uma estratégia que vai aumentar muito a nossa responsabilidade, tanto do radiologista, que tem que errar menos na ressonância, e a gente, que não pode errar na cirurgia, porque isso realmente vai significar um prognóstico pior para o paciente. Então, a gente sabe, concluindo que os tumores, os T3, são doenças diferentes, e eu acho que a gente deve realmente levar em consideração essa diferença e fazer tratamentos individualizados para obter os melhores resultados. A gente, eu... 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 eu...